Hoje, 28 minutos de caminhada, chegando aqui, na estrada da Porteirinha, aqui na Rapa Pé do Tauna. Tô voltando aqui depois de muito tempo. Muita coisa mudou. Hoje eu vim atrás aqui do Pico de Pimenta, do Trovoada, Chororó Cinzento. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Agora aqui, vou dobrar a esquerda e vou sentido a famosa estrada da Porteirinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão caçando. Vamos lá. 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 Vamos lá.